Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos começar a estudar as leituras da 13ª semana do tempo comum do ano 100. De antemão, quero falar para você que essas leituras dessa semana são magníficas, desde a sua primeira leitura até o Evangelho. Você não pode perder nenhum vídeo, tá bom? Mas antes de começar, eu preciso fazer duas perguntas muito importantes. A primeira delas é o seguinte. Eu estou me planejando para talvez voltar uma série de vídeos que eu já fiz aqui algumas vezes, com alguns livros da Bíblia, onde eu explico um livro, versículo por versículo. Todo dia um vídeo curto, explicando e rezando com esse texto. O que é que você acha de voltar a alguma série assim? Se você tem interesse, me diga qual livro da Bíblia você gostaria de ver sendo estudado aqui no canal. Coloca aqui nos comentários, tá bom? E a segunda pergunta é que eu estou me planejando para talvez, quem sabe, lançar o Instagram como sendo uma extensão aqui do canal. Você acha que isso é uma boa ideia? Se sim, põe aqui também no canal e comente o que é que você queria ver nesse Instagram. Ok? Então vamos lá, voltando para a primeira leitura. A primeira leitura se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16 e versículo 19 até o versículo 21, que diz assim. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias. Elias partiu dali e encontrou Elias, filho de Safate lavrando a terra com doze juntas de boi, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Elias, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo, Amado irmão e irmã, é que nós podemos entender daqui. Vamos lá. Primeira coisa importante é falar um pouco quem é do profeta Elias, que é ele que, segundo a leitura, é filho de Safate, e Deus pede para que ele vá ungir Eliseu. Elias, na verdade, é um profeta que atuou no Reino do Norte durante o reinado do rei Acabe. Esse rei, sendo do Reino do Norte, ele reinou durante cerca de 22 anos na Samaria, que é a capital do Reino do Norte. Elias tinha, inclusive, uma escola de profetas, mas, segundo o texto, a gente não tem com certeza saber se Eliseu era ou não dessa escola de profetas. Boa parte dos estudiosos vão dizer que Eliseu não fazia parte da escola de profetas de Elias. Essa escola de profetas era um grupo de pessoas que seguia ele e que ele preparava para ser um profeta futuramente. E aí, vamos lá. Segundo isso aqui, Deus pede para que Elias unja Eliseu, para que alguém venha substituir ele. O ato de ungir, só quem recebia a unção, acostumidamente, naquele tempo, era alguém que tinha uma tarefa especial pela frente, que tinha uma grande responsabilidade. Então, é nesse contexto. E aí, Elias parte, enquanto Eliseu, que estava fazendo as coisas do dia a dia. Ele estava lavrando a terra, estava no final desse trabalho. E aí, a gente já começa a entender a primeira coisa legal, né? Deus está chamando alguém e essa pessoa está no seu dia a dia fazendo aquilo que é costumeiro da sua vida, no cotidiano. Primeira pista que nós podemos fazer de reflexão. Deus nos chama no ordinário da nossa vida. Às vezes, a gente espera o extraordinário de Deus. Parece que a gente tem que estar ali 24 horas por dia em oração, porque é assim que eu vou escutar Deus me chamando. Mas Eliseu, amados irmãos e irmãs, ele estava trabalhando, como todos nós. Eu, como professor, estou aqui dando minha aula. Ali Deus me chama. Você está acolhendo do seu filho. Ali Deus te chama. Você está dirigindo no seu carro, ali Deus te chama. Você está cozinhando, lavando roupa, não importa o que seja. Deus nos chama no ordinário da nossa vida. E mais, ele não era um desocupado. Aquela história que a gente costuma dizer, né? Deus só chama quem tem ocupações. E aí, o que acontece? Deus chama nesse cotidiano, estava ali no final do seu trabalho, como agricultor, uma pessoa simples. Gente, a agricultura é um simples. Deus não chamou, talvez, um rei ali naquele momento, o mais inteligente, não. Chamou alguém simples. E aí vai dizer que, enquanto ele estava fazendo isso, Elias vai e passa perto de Eliseu e lança sobre ele o seu manto. Era muito normal, na cultura do Oriente, tanto divindades como pessoas que vão ser sacerdotes, mais ou menos, costumavam, em outras religiões, elas acabavam fazendo o seguinte, né? Passava-se o manto e era dessa forma que uma personalidade sagrada ou algum sacerdote fosse designado para esse cargo quando o manto passasse por cima. Então, por isso que nesse contexto aparece essa imagem. E note, e aqui é interessante, Eliseu deixa os bois e corre atrás de Elias. Você não vê aqui, vamos pensar aqui, né? O manto está passando por cima, Eliseu, não quero manto. Não quero, tenho muita ocupação, estou cansado. Ele estava no final do trabalho. Estou muito cansado. Tenho muita coisa para fazer. Ah, hoje eu não quero não. Ah, deixa eu me pensar se eu quero que o manto passe. Você não vê Eliseu fazendo esse tipo de pergunta. Porque, na verdade, Eliseu aqui, ele aceita o chamado de Deus. O fato dele aceitar o manto passar sobre ele, revela que ele aceitou a vontade de Deus. Que ele aceitou, de fato, Deus ali chamá-lo para essa missão. Mesmo ele sendo alguém simples, mesmo ele tendo ocupações, mesmo talvez ele estando cansado. Mesmo ele tendo Ns e Ns atribuições. Que isso fique bem claro para a gente. Como é que a gente tem respondido ao chamado de Deus? Eliseu respondeu dessa forma. Nós também somos convidados a refletir sobre o nosso chamado. Não sei você, mas essa leitura é linda, né? Mas ainda temos mais coisas. Vamos lá? Então, Elias faz o quê? Ele diz assim, deixa-me primeiro e beijar meu pai e minha mãe depois de seguir. Gente, que coisa linda. O honrar o pai e mãe da parte de Eliseu. Ele tem um carinho por seus pais. E aí, Elias deixa ele ir, mas diz, olha, pois o que te fiz? Em outras palavras, ele está querendo dizer assim, você vá lá, mas você volte, porque você sabe o que você acabou de fazer. O que eu acabei de fazer. Você sabe da responsabilidade do seu chamado. Você sabe que você deu um sim a Deus agora, deixando eu passar o manto sobre você. Então, ele retira-se, toma a junta de bois, que ele usava para trabalhar, e ele mola. Olha que interessante. Ele literalmente acaba com o passado dele, o passado de trabalho. Ele acaba com toda aquela história que ele tinha anterior. Ele não se apega. Uma grande característica daquele que quer dar um sim a Deus é não ser apegado ao passado. Ele se desapega, mas é um desapego tão legal. Porque, pensa comigo, o que ele podia fazer? Podia ter matado esses animais e pronto. Só matar por matar para dizer assim, ah, droga, estou com raiva de tudo, vou jogar tudo isso aqui para fora e pronto. Mas não. A verdadeira resposta ao chamado desapego é em que sentido? Ele se desapega sendo seus bois, mas ele sabe que aqueles bois servem de alimento para alguém. Por isso que ele acaba, então, segundo diz aqui, ele pega a junta de bois e mola, pega a madeira do arado e a canga e assa a carne e dá de comer a sua gente. O verdadeiro chamado é esse. Em tudo está amando. Por isso que até alimentando os outros. Olha que coisa linda. É muito similar a Cristo. Cristo foi crucificado e ele dá a sua vida para o outro. É tudo doação. Tudo doação. E aí depois ele se levanta, segue Elias e põe-se a seu serviço. Aqui vem a dinâmica, obviamente, do seguimento, mas não o seguir por seguir, mas pondo-se a serviço. Eis a dinâmica do chamado. E aí, olhando para essa leitura, já finalizando a nossa reflexão, já começa a dizer a você, não é? O salmo responsorial, para mim, é como se eu estivesse entendendo como é que é o cântico em que Elias está seguindo, ou melhor, que Eliseu está seguindo Elias. Claro que ele não cantou isso, viu, gente? Mas você vai perceber isso no salmo. Mas antes de finalizar o vídeo, trago essa reflexão para você. Como é que tem sido a nossa resposta ao chamar de Deus? Quando Deus te chama, como é que tem sido a sua resposta? E o que é que você tem respondido? Olhemos hoje para a vocação de Eliseu? Olhemos e percebamos que nós temos que fazer a mesma coisa também. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Se gostou deste vídeo, curte, comenta, compartilha com outras pessoas. Assim você me ajuda mais a evangelizar, tá bom? E nesta terça-feira, ao meio-dia, o salmo responsorial vai ser lançado. Não esquece, tá bom? Até lá.